Você já conhece o Cidade Maia, que é esse bairro planejado da Ezetec em Guarulhos que faz tanto sucesso. Hoje a gente vai falar do Reserva, né, Leandro? É isso mesmo. Eu quero começar pela localização. Pare e imagine você morando ao lado de um shopping. É o Parque Shopping Maia que você vai poder acessar a pé. Você e seus filhos, você vai acessar cinema, entretenimento, compras, lazer, gastronomia, tudo andando. E além disso, você está em frente ao Carrefour, então você tem toda a infra de um mercado à sua disposição. E ele está no eixo mais desejado e cobiçado aqui de Guarulhos, que é formado pela Salgado Filho, Paulo Facine e Bartolomeu de Carlos, que é a avenida do empreendimento. E o projeto, ele tem uma praça central que une todos os empreendimentos. Essa praça central, além do lazer que você tem dentro do seu condomínio, você ainda tem à disposição essa praça central, que é exclusiva pra você também. E olha outro ponto importante, são duas portarias de entrada. Quer dizer que você tem muita segurança pra você e pra sua família. Conta das metragens, porque esse projeto tem metragens grandes. Olha só o produto, gente. 13 e 4 dormitórios de 122 a 154 metros quadrados. Lazer completo, piscina, salão de festa, salão de jogos, brinquedoteca, fitness, tudo que você possa imaginar de lazer embarcado nesse projeto, que é único aqui na cidade. Vem conhecer os decorados na vida. Bartolomeu de Carlos, número 901, telefone. Telefone é 556-8317, o site ezetec.com.br. É isso mesmo. E olha, nós temos condições especiais pra você. Aproveite que o momento de comprar é agora. É a Ezetec.